Olá pessoal, boa tarde, bem-vindo ao meu canal Viajando pela Europa Ora acabei de carregar agora, aqui em San Gabriel, aqui na Itália E agora vou sair aqui da fábrica e mostrar aqui um bocadinho disto aqui a vocês, está bom? Então vamos lá, isto é uma nacional muito bonita Isto é uma nacional muito bonita de ver E até vamos lá embora, vamos lá desfrutar daquilo que é bonito Vamos lá até a Holanda Tchau 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.